Aqui estou, mais um dia, sobe a laça, Gnara WG E aí, rapaziada, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um carforceio daquele modelo pesadão Beleza? E o negócio é o seguinte, rapaziada Eu tô querendo dar continuidade à nossa playlist, porque eu tava muito afim de jogar esse jogo Só que aconteceu os problemas no canal, se você não viu o vídeo que saiu ontem porque não teve notificação Vai lá no izinho ali também pra você dar uma aiada, pra você saber o que aconteceu Estou feliz de estar de volta e vamos que vamos Tem um Cobalt aqui da senhora, e aí, minha querida, tudo em riba, tudo sossegado Pois é, ela tá tudo ok Temos aqui também uma BM, não sei se é uma BM, se é um Kia, velho, parece um Kia, hein, mano É um Kia, eu acho que é um Kia Tô com 4.900, mano, parece que tem um carro meu lá parado, tá ligado? Porque eu não jogo desde que o canal deu, né? Tá ligado? Então vamos lá, nossa senhora, a mulher tá querendo 47.000 nessa vanzinha aqui, não vai dar rolê não, filha Vai dar, vai dar rock não Tenho 4.973, mano, não tenho dinheiro pra comprar nada aqui, tá ligado? No último episódio, pra quem não viu, eu comprei um caminhão, mano, pra ver o que dava, tá ligado? Mas não deu muito certo também não E eu não sei nem onde é que eu tô aqui, velho Como eu não tenho dinheiro e eu spawnei aqui na vizinhança, eu tô indo ali pra minha casa ali Que ali tem um pão de ônibus pra eu ir pra oficina, tá ligado? Já é uma e meia da tarde, eu nem sei se eu vou conseguir vender o carro que tá lá Porque eu tenho quase certeza que tem um carro que tá lá Mas vamos dar uma olhada Um ano depois, cheguei aqui, vamos lá na oficina Eita, parceiro Aí, é o caminhão, mano O caminhão tá aí pra venda, mas ninguém quer comprar o bagulhete, velho Dei um tiro na costela, você não viu isso aí? Ó, a mulher tá vindo Vou vender pra você, filha Preço de banana Pode vender, é teu Eu já tirei foto dele pra você Deixa eu dar uma olhada aqui Tá com as coisas que são boas Sete mil Tá justo Nossa senhora, ela quer quatro? Não, vamos dar uma barganhada aí, pô Cinco e quinhentos, vai Cinco e quinhentos Um minuto Nossa senhora, quatro mil Cincão, cincão então Cincão, quanto que eu gastei nele? Nossa senhora, eu comprei Por quatro mil novecentos e gastei quinhentos e setenta e quatro Mano, eu tô ruim mandar as pernas Pera aí Cinco e cem, minha querida Cinco e cem, vai Hã? Levou Cinco e cem Tô com dez mil agora, tá ligado? Deixa eu catar esses negócios aqui, mano Que tá tudo vacaiado aqui O que mais que eu vou fazer também? Tô pensando seriamente E meter um martelo lá no... No ferro, velho Pra conseguir um dinheiro a mais, mano Porque eu não tô conseguindo barganhar direito Com esses carros, velho, que eu tô comprando Tá ligado? A coisa tá séria E aí, meu querido? Tudo bom, meu consagrado? Tem nada pra eu quebrar aí, não? Só pedra? Pô, aí é sacanagem, hein? Toda mão tem um caranguinho, velho Aí, mano, pra nós quebrar Só hoje não tem, mano Sacanagem É, mano Essa vida de... De dono de concessionária pobre Não tá dando muito certo, não, meu parceiro Tá complicado Só tô tomando na... Tô tomando taca, mano Daqui a pouco eu sou atropelado aqui Vou parar no hospital Lá fui eu parar na vizinhança de novo Mano Ó, tem uma casa aqui à venda, ó Hum 60 mil Vou comprar a casa não, filho Então vou morar no Coteiro lá ainda Que coisa tá séria Deixa eu ver aqui O que é que tem na vizinhança É, meu parceiro Eu comprei um golzinho Daquele que tá passando ali, ó Deixa eu ver, mano Tinha que comprar um caranguinho aqui Que dá pra fazer um dinheiro Ó o C4 É um C4 Palace isso aqui Não, Palace não É um C4 normal, né? E aí, minha querida Dá ideia no C4 aí 5 mil você tá querendo? Deixa eu dar um... Um... Um aiada nesse carro aqui Nossa, mano Tá com as rodas feias Eu acho que não vende não, hein, mano C4, Citroën, mano Eu acho que não é coisa que vende não Você compraria um C4? Deixa aí nos comentários Eu acho que não, não Daqui a pouco eu dou uma... Vou dar mais uma aiada aí, viu, minha querida? Eu tenho só 10 mil Nossa, esse aqui é carro top, ó Aham Se liga Vou comprar o carro do Bra aí E o cara tá com... E o cara tá com os pés no concreto E aí, meu parceiro? Ixi, tá com dano de 12% aqui 2 mil conto, mano Nossa Vamos dar uma olhada Mas tá bonito, véi Tá bonito Olha Tá uma coisa de louco Luxuosa Tô pensando seriamente em levar Me aqui, meu querido Olha Que coisa bonita, rapaziada Só tá com problema na nataria O que que é isso aqui? Expertise Ixi, eu nem sei o que que é isso, mano Eu paguei aqui Expertise O que que é isso aqui? 0 7W Ixi, mano O que que é isso aqui? Ah, tá Vou pedir um cara pra dar uma olhada Não é isso? Eu não sabia, mano Pera aí O Honda Virick Ah O que que tem aqui? Ah, mano O cara fez um Um, um, um Ah, puxou a capivara toda do carro, mano Tá ok Diz o cara que o carro tá ok Ah Pô, não tinha feito isso aqui ainda não Beleza O carro tá aprovado Vou dar uma barganhada Vou vender esse Civic barato Depois Quer dormir nele? Dormiu I am sorry Tá, beleza Vamos aqui então 2 e 2,200, mano Vai, eu tenho que gastar na lataria do carro aí, mano É, uai Ó Ele aceitou, acho, hein Deixa eu ver I don't Ah, não Ele não quer negociar comigo, não Pô, mano Já paguei um negócio no carro do cara aí, mano Vou comprar, vai Vou comprar, manda os documentos aí Tá bonito, véi Se liga só Não tá bonitão? Gostei Tá com a cara de brabo, véi Olha Peraí, show Tá com a cara de brabo, mano Olha aí Vamos dar uma ligada Tá bonito Lá vai eu saindo com o Civic queira do Dax Quebrada Qualquer coisa eu já vendo falando que é o Braia, tá ligado? Foi do Braia esse aqui Foi do Velozes Nossa senhora Os caras estão passando uma velocidade aqui, meu parceiro Nossa Que isso, véi Que isso Chamar a polícia O cara acabou de bater no meu carro, mano Tá de saca, véi Vou ter que pagar mais caro Mano, esses caras estão muito violentos A velocidade que esses caras estão andando, mano Quebrou meu carro, véi E tá andando, tá? Poxa, acabei de comprar o carro todo ok, véi Vou passar Vou fazer ultrapassagem Boa Mano, fiquei muito chateado com isso daqui Sério Sabe o que é que eu acabei de ver ali? Eu acabei de ver um cara de guincho ali, mano Deixa eu ver aquela parada ali Maneira Ele tem nitro? Tem não Ó que doideira Isso é atualização nova O que é que faz isso daqui? Se eu colocar aqui, como é que funciona? Olha, lá vai eu fazer abobrinha Eu acho que meu carro não sobe aqui não Subiu Ó Maneiro Depois eu volto aí pra gente ver o que é de dia Eu vou tentar arrumar esse carro aqui pra gente já vender Como os caras bateu na minha lateral Tá ligado, mano? Ixi, os tião não tá trabalhando não, mano Os tião não tá trabalhando não Poxa Eu vou levar o carro pra casa Vai Mas se manhã é cedo eu volto aí Ó, já vou parar na minha garagem aqui, tá ligado? Ó, é, ó Eu vou dar um olhinho com o carro do Brian hoje Desliguei aí, ó Não dá pra você trancar não, né? Precisa não Vou dormir Beleza, mano Acordei Naquele chique O civiqueira batido na traseira Porque os caras fizeram sacanagem comigo Saí de lá e já batido E vamos dar um rolê nele Vamos dar um rolê nele Já fiz a ultrapassagem Vou entrar na mecânica aqui, ó Voado Aham Mano, pensa um caranguinho bom esse aqui, véi Gostei Gostei muito desse caranguinho Poxa Galera, tinha que comprar na minha mão E aí, meu parceiro? O cara acabou de bater na minha traseira aí Dá um reparado aí, por favor Aê, meu querido Valeu, meu consagrado Já deixou tudo bonitinho Já no chique no último Bacana Agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma lavada Porque pra mim o carro tá bonito, mano Hã? O carro tá bonito Tá com as rodinhas Tá parecendo do filme Faltou só um neon verde, tá ligado? É, ô Se eu não me engano O Beloto já teve um assim, né, mano? Com o neon verde Deixem nos comentários, tá ligado? É, ô É pesado Então, aqui, ó Vamos Vamos trabalhar em cima desse bicho aqui Vamos dar uma lavadinha nele, tá ligado? Ó Foi na época que nós tínhamos na BGS Eu acho que ele tinha um desse Aí, meu querido Valeu, meu consagrado Tamo junto, hein Já tá bonitão, parceiro Ó Vou deder fio ou não Bora Partiu Agora tá Como? Pra nós lá Pra nós Ô, mano Cinco mil agora Nossa senhora Quase que eu pego no meio-fio ali Ei, mano Vambora Aí Nossa senhora Que doideira isso daqui, mano Eu tô doido querendo ir ali Ver o que é que pega naquilo ali, mano Mas meu carro tá ok, mano Daqui a pouco eu volto aí Daqui a pouco eu volto aí Porque eu tô com medo de quebrar esse carro Vai dar ruim Aparelho aqui Pá Hã Bacana Vou tirar umas fotinho Isso Nossa senhora Eu sou Rodou pra um bom fotógrafo, rapaz Respeita Olha lá ele, ó Hã Lá ele, rapaz Beleza Vou tirar da outra lateral Vou mostrar pra rapaziada Que a coisa tá séria Tá bonita aqui, né Ó Isso Tá zero O carro tá zero Beleza Tá fora aí Isso Vamos Vamos Trabalhar em cima dele E é isso O que é que o Microsoft tá Tá pro outro lado Tem de novo Tá Forcei o preço Eu tô tentando entender isso aqui Tá 2.500 Tá Eu vou vender pro 5, mano Pro 5 Tá bonito, velho Tá feio não Aquele ali é os outros carros que a gente teve, ó É Vou mostrar a lataria dos dois lados Aí, ó Mostra a traseira Isso Mostra que o carro tá ok, né, mano Aí, ó Isso aí Cinco Não tem dano nenhum Tem 48% de combustível Ah, tá bom, mano Dá pra colocar aqui, ó Hãã Civic Fiqueira Civic do Velozes É isso aí Civic do Velozes Pra dar engajamento É ou não é? Já tá aí, já 86.000 km Agora é só esperar os clientes chegarem aí Tá bonito, tá na venda Card Enquanto a rapaziada tá aí Vou catar o lixo, tá ligado? É importante catar o lixo Ó, a senhorinha já tá vindo Minha querida Eu não sei Só se você acompanhou todos os filmes aí Porque Não vai querer me dar de um pouquinho a minxaria não E aí O que você tá querendo? Cinco Não vem que esse trem de Ó, três Vai ganhar pra cima de cima 3,800 3,800 é teu É 3,300 não 3,500 É minha oferta final 3, não Poxa, mano O povo aqui não barganha, mano 3,200 Aí, 3,200 foi Mas não saio, mano Do 10.000 de jeito nenhum, velho Não sei o que eu vou fazer Com essa minha vida aqui, não, mano Deixa aí nos comentários Próximo episódio Cês tá ligado, né? Tamo junto? Valeu, parceiros É nóis Valeu